Eu tô gravando, você vai ganhando Tá massa, tá massa Eu tô gravando, você vai ganhando Bola na voz Que se liga em seu canal Eu tô gravando, você vai ganhando Pouco papo de ideia Arrastei lá pra favela Patricinha, cachorrinha Hoje eu boto um neve Ajoelha, baby Hoje o pai tá bravo Enquanto eu vou filmando Tu me mama pra caralho Vai tacando bucetão Enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um boquete Você pagando um boquete Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um boquete Que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose Vai tacando bucetão Vai tacando bucetão Enquanto eu aperto um fininho Escava Polo na base Pouco papo de ideia Arrastei lá pra favela Patricinha, cachorrinha Hoje eu boto um neve Ajoelha, baby Hoje o pai tá bravo Enquanto eu vou filmando Tu me mama pra caralho Vai tacando bucetão Enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um boquete Você pagando um boquete Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um boquete Que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a pose Vai tacando bucetão Vai tacando bucetão Enquanto eu aperto um fininho Ai, que delícia Isso, caralho Tchau